Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Minecraft Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galera, posso contar pra eles? Vamos! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2... E agora conseguiu! E 1! Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal e galera, bora tentar pegar 6 mil likes pra sair o próximo episódio, beleza? Que mano, vocês tão conseguindo pegar 6 mil likes em todos os episódios da série. Então vamos continuar pra série ter muitos episódios mesmo, demorou? Então agora fica, o vídeo tá muito legal e muito que trevo. Divertido! Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? O Alphio aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, tamo aqui com mais um episódio de Primal Pokémon! Oi, Alphio! Oi, Alphio! Bom, galerinha, só queria falar pra vocês, mano, que hoje eu vou atender um pedido de vocês. Muita gente tá falando pra eu trollar o Trevor, porque nessa série aqui, a gente, cada um de nós tem duas vidas. E eu e o Chiquinho já perdemos uma vida aqui na série, tá ligado? Então, basicamente, se a gente morrer, a série acaba, tá ligado? A gente vai trollar o Trevor, mas não vai valer a vida dele. É só pra ele achar que vai valer a vida dele, tá ligado, mano? Ai, vai ser legal, né, Chiquinho? Vai ser engajado. E aí é o seguinte, se esse vídeo aqui chegar em 8 mil likes, a gente libera qualquer trollagem valendo. Qualquer trollagem? Qualquer, mas vamos fazer, tipo, 8 mil, vai, 8 mil, qualquer trollagem, vai. Mas tem, pra todo mundo ficar esperto na série. Mais ainda, pode ser? Pode. Então, galera, clica aí no botão de gostei. E também se inscreve no canal, pra gente pegar esses 8 mil likes, que aí a gente pode trollar o Trevor, né, Charara? Ou trollar o Charara. A espadinha dele, a espadinha dele. Chiquinho, eu tenho uma pá com eficiência 4. Eficiência 4, é. Chiquinho, você lembra no último episódio que a gente tava tentando fazer o negócio do Gigantamax? Lembro, lembro. Vai ele naquele NPC de cabelo rosa e clica com o botão direito. Aham, NPC de cabelo rosa, botão direito. Ele vende as comidas pra fazer o livrinho. Eu acho que vender coisa é comércio, né, mano? Tipo, já tinha nessa época, você não acha? Chiquinho já é pra ver. Sim, sim, claro. Eu vou comprar aqui uma comida, ó. Vou comprar uma aqui. Tá, eu comprei uma aqui já, depois eu venho aqui de novo. Tá. Chiquinho, qual que é a minha ideia pra gente trollar o Trevor hoje, mano? Malhoque. Olha, olha que a rede, isso vai ser incrível, mano. Seguinte. Ó, tá vendo que aqui tem tipo uma ravina, né? Ah, sim, sim. Eu acho que se a gente cair nessa ravina, a gente morre, não morre, mano? Deixa eu testar, tô brincando. Não, a gente não tem uma vida. Eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso modpack, Chiquinho, tem um mod que, incrivelmente, a gente consegue virar pokémon. Sob a visão que ela fica meio bugada, tá ligado? Mas tudo bem, porque ela fica lá embaixo, a minha... Que mod é esse, eu fio. Não sei que mod é esse, eu fio. Nunca usi esse. Nunca usi, eu achei que eu. Não, mano. Então eu vou mostrar o seguinte, ó. Cê vai chamar o Trevor, eu vou ficar lá embaixo. Na hora que ele tiver bem a bondinha, derruba ele, mano. Derruba, vai lá pra baixo, eu fio. Como cê acha que vai ser a reação dele? Eu achei que ele vai ficar muito bravo. Tá ligado. Vai lá pra baixo. É, eu confio no meu MLG, Xerana, dá aí. Cê é sério? Eu confio no meu MLG. Cê confia? Não sei, mano. Tá aí. Será? Cê quer arriscar? Calma. Ah, eu confio. Eu confio no meu MLG. Grabo. Tá, então vai lá, Xerana, Xerana, vamos esperar ele entrar, na verdade, aqui pra gravação. E vamos trollar ele, fechou? Fechou. Trevinho, eu deixei a meia aqui antes de começar o vídeo, mano. Que o Xerana vai ficar muito careca com a gente. Que queria... Como assim? Pera, pera, pera. Rega essa cabeça de novo, pera. Como assim? Não, ó. De costa, vira, vira de costa. Que? Que? Tem uns pixels bugados na sua esquerda. É lama. É que a gente é das cavernas, Alfinho. Trevinho, mano, lembra do episódio que o Xerana ficou atrás, mano, de achar as receitas pra gente, mano? Sei, 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 sei. Mano, vem nesse NPC. Clica com o botão direito e vê o que que ela vende pra nós. Que bola. Ai, não, pera, é esse aqui, né? Não, é o de cabelo rosa, Trevinho. Torrar? Ah, não. Ela vende todas as comidas. Eu jurava que isso dropava de Mega Evolução. Ah, não, 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 não. A gente sabe o que é o pior? O Chiquinho fica mais estudando esse negócio. Mas, olha, ainda a gente não sabe como é que faz a, né, o... Coisa lá de gigante da Max, né? Eu acho que no livrinho vai dar pra gente fazer, tá ligado? Mas tem uma coisa que é pior que isso, Trevinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Cuidado. Cuidado, calma. Mano, eu fiz umas slugs pinks pra gente abrir no vídeo de hoje, né? E adivinha o que que veio? Como assim? Olha aqui embaixo. Olha lá embaixo. Pera. Não gravou? Olha aqui, olha lá embaixo. Cadê? Você não gravou, Fih? Não consegui, mas olha lá embaixo. Cadê? Nossa, não! O OV! O OV! Eita! Oi, você está bem? Ai, Trevinho. Oi. Ai, eu quase morro! O P Bibelho! Nossa, que... Vocês me derrotaram. Mano, por que que... Trevinho. Programa que todo mundo fica com as vidas iguais, mano. Trevinho. Quê? Que estranho Pera, por que você tem quatro passos com você, mano? Nunca se sabe quando tem que cavar muita terra Nossa, mas... Era o Xará! Era o Xará, é! Era... Cadê minha armadura? Cadê minha armadura? Não sei, tem seus alumínios... Pode ser algumas coisas que é imoral Queimou, é! Mesmo Pokébola! A armadura não tá comigo, não É, eu até tento topar Eu tenho uma calça aqui, ó Ai, eu vou usar minha Sharp N5 Não! Não! Eu tenho uma sugar do Trevor Caraca não chamou, meu, que Trevor tem Arcade, peguei Passar um ar, Arcade Nossa, passaram mão da minha espada O pior é que eu quase morri em vindo só ao pé, amor É, eu percebi Aí, Trevinho! Isso foi tudo uma trollagem que os inscritos pediram pra fazer com você, sabia? Ainda tá a trollagem? Tá! Tamo gravando, tamo gravando Ainda tá na... Não, não, não Tá na série, tá na série, tá na série Tá na trollagem? Não! Ai, não! Então, Trevor, mas agora eu tenho uma maldita pra você, cara Cadê minhas carnes? Cadê minhas coisas? Agora você só tem uma vida, mano Agora, Trevinho, você tem uma vida igual a gente Se junte a nós, Trevinho! Ae, vocês vão poder abrir as nuke só vocês Eu tô com todas as carnes do Trevor, mano Nossa, tô com maior calor aqui, pera, na lava, pera, 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 pera Trevor, eu tenho mais uma coisa pra te falar, mano Ah Essa vida não contou, mano Ah, é? É só pra trollar você, mano Que galera, tá começando a fazer um meme que o Trevor é, tipo, imortal Tipo, o cara não morre nunca na série, tá ligado, mano? Mas com esse Sharp D5, vocês são derrotados Não, era só brincadeira, né, Chiquinho? É, era tudo brincadeira Vai só passar uns créditos, assim, Trevinho Acabou a série, né, Trevor? Ae, acabou a série! Dá meu Shook Box de volta Pera, coloca a Shook Box do Trevor aí, rapidão Oh, tá com o ovo, acho que tá com o ovo Não, essa daqui é minha Ah, não, é minha, tá aqui Vai Qual é o Ovo? Qual é o Capdão? Uh Ah, mas ele tá sacanagem Vou garbar com o Trevor, mano Vou colocar uns lixo aqui, tá ligado Eu vou dar a Sharp D5 nele Não! Tá Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Eu peguei a high game dele É DPMG Olha o chefe de cinco Ai, mano, tira dois corações Cuidado, mano É a picareta Não é a chefe de cinco, é a picareta Mas só uma coisa, Trevinho Por que você anda com quatro passos no seu inventário? Fala pra nós Pra cavar Mas é quase Pra cavar a ferro é rápido? Quantos você tem, de verdade? Hã? Quantos passos tem no seu inventário? Cinco Deixa eu ver O que? Uma, duas Três, quatro, cinco Roubei uma, beleza Ah, não Roubei a da... Olha só o que eu peguei, mano Peguei a high game dele Tá aqui Bem que eu podia dar pro meu UCS, né? Depois, depois, o Trevinho fica falando Nossa, não tem um espaço no inventário O cara tem cinco passos no inventário Pois é Eu bem que eu podia dar essa high game que eu peguei no meu UCS Vou lá pro o das outra BCS Vou acabar pro teu Gente, vamos dormir, mano, rapidão? De verdade, tá ficando a noite? Porque hoje Hoje, se não vier a Master Ball Eu desisto 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 Desiste Desiste Desisto Desisto Não, mas é um balde Não, não, dorme aí, Trevinho Trevinho Trevinho, Trevinho Trevinho, Trevinho Nossa, quase joguei isso Pena aí que você já tem todas as insignias ali Trevinho A mimir Gente, ó E a gente conseguiu Todo mundo trabalhando junto Fazer um packzinho Da Pinky Lucky Pixelmon Se não vier a Master Ball hoje Eu larguei Se não vier o Mewtwo Eu larguei, tá bom? Tá bom Tá bom? Mas vem o Mewtwo, enfim É, mas pode fazer a Claude Machines aí, né? Tó, gente Boa sorte Tô achar a boa Vai pro Trevor Vai pro Trevor Mas essa é de boa, não é? É Eu acho Eu acho Espero que seja Ai, que isso Sai, Ekans Um Blastoise Três, eu podia aproveitar Já tá abrindo? Eu já abri uma Aproveita e pega a sua pulseira de Mega Evolução, Trevinho Hã? Aproveita e pega a tua pulseira de Mega Evolução, tá ligado? Ah, mas é verdade É verdade, é Acabar com o Trevor Cadê a água, mano? Cadê meu balde, mano? Não tá comigo, não Acho que o Trevor passou a mão no meu balde, mano Eu não Eu já tinha passado a mão do meu balde Eu não tinha te dado um balde, o fim Mano, o que não falta é... Ó, Torrachoros Ó, um CD Eu não vou conseguir derrotar Eu não tenho nenhum Pokémon com Pest Song Ih, eu acho que eu tô ganhando o Trevor O Trevor, se finge pra Deus, eu acho que é sua Pronto Eu não tenho nenhum Pokémon com Pest Song, eu fiz O Pokémon tá nível 115 Espera Uma Cressélia Vai dar não Cara, eu juro que se hoje não vier nada A gente não vai abrir mais Luck na série, velho De verdade Porque isso é com azar gigantesco Tipo, tá falando Não é pra abrir Luck na série, tá ligado? Não é possível É, eu não vou conseguir escapar, então vê se eu não escapei Pronto Veio aqui, ó Uma Cressélia Nossa, mano Vocês não tão ligado que veio pra mim Tem que tá jogando semente no chão Tem Wolf, né? Por que não? Mano, veio um Groundon pra mim, mano Um Groundon? Peguei Mano, agora é uma difícil Quer, eu peguei Oh, um XP, ah, é share Caralho, sério? Quer trocar pelo Groundon? Um XP, share Quer trocar pelo Groundon? Não Ah Já teve Groundon, né, Xeran? Já, já tive, já Passou a mão no Groundon Não passei a mão, foi uma troca Ele pegou meu Necrozma Eu que passei a mão no Necrozma É Passou a mão, né, Xeran? Mano, se alguém vier com parquebol Avisa, por favor, mano De verdade Aí eu posso ficar, né? Não, dividir, né? Mas ele volta, amigo Eu dividiria, você sabe, né? Dividiria Eu dividiria O que você achou? Ele até dividiu a minha Master Ball com eu mesmo O que você achou de ser trollado hoje, Trabinho? Ah, vai ter volta Ah, é que você não viu o começo do vídeo Mas aí o Jarai A gente fez um combinado com os inscritos Se chegar em 8 mil likes Você tá liberado trollagem na série Ah, então eu posso trollar vocês daí Pode Pode Beleza Vamos fazer uma trollagem que dê pro cara sair, tá ligado? Tipo Os caras logam no servidor no Void daí, tá ligado? Ai, eu vou fazer a minha trollagem Não Os caras quervam uma chunk inteira pra trollar o outro, tá ligado? Sem Void, tá ligado? Nossa, eu vou fazer uma casa duplicada, tá ligado? Os caras não acharem que é a casa de mesmo, tá ligado? Mas o que você vai derrotar? E aí lá dentro vai ter lá só lava, tá ligado? Só lava, é Ah, mano, eu vou decidir o Ground, velho, de verdade Ele fala muito que não quero o Ground, ele tá lá dentro Ah, mano, não existe Ah, eu não quero o Ground Ah, mano, eu gosto do Ground, mas ele não entra Vem uma pedra de Mega Evolução, de quem? Charizard de XX, só Eu não tenho Charizard Ah, eu também não tenho Charizard Eu tenho Tenho Ó, um Deoxys Boa sorte Você boa Minha crescela não funcionava Toma com minhas Ultra Ball Acho que quem mostra o Ultra Ball do tempo? Ih, talvez Tem a chance Eu não tenho nem Poké Bola pra capturar Pokémon Vou usar Master Ball aqui metido Não, vou te confirmar Mas foi muito perigoso E se ele tivesse Master Ball Alguma coisa super rara no inventário e queimasse, tá ligado? Ah Queimou minha bota Ah, mas a bota não é tão importante, mano Ah, é A bota não era tão importante, vai, Treviu É só a bota Tô louco, acho que ela tinha Frost Walk Mas eu vou lembrar através da bota, né, mano? Uh, vou lembrar Repara pela trollagem da bota Da bota Entra logo, você é Shine Cara, mas foi incrível Uh, vem um Gengar Vem Foi incrível, Trevor Foi incrível, mano Nossa, eu vou controlar vocês, mano Isso que dá Isso que dá, acreditar no Doutrina Trevinhona Isso que dá, né, mano? Aí não precisa avisar que tá trolando, né? Aí veio um fóssil, mano Quem jogou fora? Ahn? Nossa, tem um Womanite Quem jogou Womanite fora? Eu É mó bogemon histórico, velho Maluco Eu não tenho Ultra Ball? Você quer uma Ultra Ball? Eu queria, né? Mas eu não sei se Eu até peguei que eu te lanço umas Duas Espera que eu tô tentando pegar um Gengar Com uma Dusky Ball Ah, Didier? É Ah, ele veio Ô, Fih, o Cloyster Cat é bom? Não, Chiquinho, horrível Ah, não, hein, Chiquinho Tinha que ser um Jolie, mano Mas ele é Shine Ah, Shine não pega, pô Ah, mano, eu larguei Como dizem Como dizem por aí Shine é Shine, né, mano? Shine é Shine Eu larguei o Ground Se alguém quiser, fique à vontade, mano Eu não quero Eu olhar pra trás Vamos lá tentar pegar o Ground Ô, gente, ô, gente, ô, gente Hã? Park Ball Dá pra pegar o Ground aí Quantas Park Ball tu pegou? Quantas? Uma Uma Oi, Chiquinho Tudo bom? Lembra daquela Master Ball que eu te lancei lá? Né, mas lembra daquela vida que eu gastei? Lembra, lembra daquela lógica que a gente fez com o Trevor junto, mano? Tá ligado, mano? Aham, é verdade Parece essa Park Ball aí, Chiquinho Você não pede pro Trevor o Ground, não? Não é Trevor O quê? Parece essa Park Ball aí, Chiquinho Parece aí Só se vier um minuto, né, Chiquinho? Fala, fala Se vier um minuto, é meu Ah, mano Não, não É meu Só nessa condição aí Pode ficar, mano Quero não Pode ficar, quero não Quero não O Xenat tá bem assim Quero não dou Vai com par Ai, quanto Pokémon me desafiando Eu não entendo Deu Pokémon que eu achei que ia gostar dele Qual? Nossa, veio três Shines Um Machamp Shines Sério? Quer? Eu tô tentando pegar o Hawking O Gengar Não dou Oi, Finn Oi, Chara Se liga Park Ball, ué Eu vou te dar, vou te dar Vem cá, vem cá Aí, peguei o Gengar Mas tu não tá ligado Nem sei que Poké Ball é essa É Level Ball Voltou, né, Chara, beleza? Voltei Cadê o Machamp? Peguei? Não, não pego nenhum Machamp, mano Não é possível, velho Quer a Park Ball pra pegar o Machamp? Não, eu quero pegar o Ground, mano Pera, tu vai usar a Park Ball pra pegar o Ground? Meu Deus, aí Tu não vai pegar o Mewtwo com isso? Ah, mano Espera pra ver esse vídeo Deixa esse Ground ali, velho Não, relaxa, Vim Vem um monte de Master Ball agora aí Não vem, mano Que foi? Não veio o BBQ Dois do Non-Shine Dois do Non-Shine, mano Que isso? Tem mais um Non-Shine aqui Nossa, eu peguei o tanque do... De fazer fóssil, mano Ah, isso que é isso? Nossa Nossa, mas é tecnológico, né? Ah, é verdade Tem aquela salinha, né? Ah, peguei outro fóssil Outro fóssil É que tem um lugar secreto Que ninguém sabe onde é, tá ligado? Olha o Charizard, tipo Mega, mega coisa do Trevor aí Não Uma pena Ah é, mano Vou ter que upar meu arceus Pra ele aprender para esse song Pra pegar o Mega Evolução Ah Não, não O primo do Trevor não, mano Não quero Olha lá o primo do Trevor Aí, peguei o Mill, конечно Mill, guilty Mill, mio Mil, mil, kill, é. Tá, mano, infelizmente não veio nada. Pelo menos o Xerá tem uma parkinball, tá ligado? Agora só de trollagem eu posso derrotar vocês dois, vem cá. Que ele vai me dar, né Xerá? Não dá Xerá? Galera, eu tenho que ir ali. Olha pra trás, eu. Que cara o Graal não despawnou? Não sei. Acho que despawnou. Olha o Love Ball aí, o Love Ball. Não, é de vida essa daqui. Quer pegar o Ground? Não, mano, não, velho. Eu tô triste, mano, com o Ground. Vamos explicar que é coisa, ó. Esse é coisa. Uma tortuguita. Tortuguita, é. Ah, mano, eu não pego nada hoje, velho. Que isso? Eu acho que é tipo um castigo, tá ligado? Pelo tesouro do Trevor, mano. É possível, mano. Pois é. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Eu acho que é castigo mesmo, mano. Olha isso. Eu não pego a tortuguita, mano. Tortuguita. Olha isso. O cara não pega a tortuguita. Peraí, deixa eu só instalar uma armadura, né, Ovinha? O cara não pega a tortuguita. O cara não pega a tortuguita. Por que você vai pegar a deuskibol, Ovinha? Porque tá ficando à noite, mano. Ah, não tá de noite ainda. O pôr do sol. Ele tem que chegar a essa agona aí, né, mano? Empurrando tudo, né, mano? Não é possível, mano. Olha o caturum. Ah, Jarabocona. Ah, eu acho que eu fui amaldiçoado. Eu não vou pegar mais nenhum pokémon na minha vida. Olha isso, velho. Eu vou comer uma berry pokémon, meu filho. Olha isso, velho. Não pega a tortuguita. Peraí. Eu vou comer uma berry pokémon. Aleluia, mano. Não come a berry pokémon. Não, 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 não. O que é isso? Dá pra fazer o dinamix com isso. Eu comi berry pokémon. Dá pra fazer o curry milk. Mentira. É perfeita a tortuguita? Ah, ela não... Mano, tem um ataque que são físicos. Mas ela veio modesto, tipo... Talvez é pra fazer uma... Um legal, tá ligado? Não tão ruim, não, não. Uma tortuguita é legal? É, uma tortuguita é legal, tá ligado? De chocolate, mano. O Trevor, o Trevor, o Trevor. Coloca a tua água aí de novo. Sabe uma coisa que a gente tem que ver, mano? Coloca aí, mano. Oi. As galinhas, né, mano? Então, gente... É o quê? Então, gente... O que que significa que eu andava por lá? Trevor! O que que significa que eu andava por lá? O que que você fez, Trevor? Eu acho que aconteceu um pequeno problema, né? Lembra quando eu... Eu vim aqui perto e brinquei com vocês de... De... De melta? Então, lembra que eu tinha um episódio e eu fiz isso aqui, ó? Fiz isso aqui, ó. Nossa, o cara acabou com as nossas... Eu não acredito na coisa dessas. Mas, gente! Agora não precisa mais, né? O cara acabou com a forma automática de frango, mano. Mas acabou. Mas temos nosso trigo de novo? Não, acabou, mano. Já era, mano. Acho que vai ter valido. Eu vou te dar essa parada. Eu acho que vai ter valido a vida do Trevor, tá ligado? Vai, é! Vamos dormir, gente. Dá uma batidinha aí de novo. Vai, dorme, gente! Me fala que a cama volta, por favor. O que Xena fez? O que Xena fez? Não! Não tem cama, cara. O que aconteceu? O Xena quebrou minha cama. Eu quebrei a de vocês. Mas porque é minha! O que eu tenho a ver? Essa cama é minha. Agora é minha. Essa cama é minha. Agora é minha. Valeu. Essa cama lá não tem lá. Não tem lá. Vou acabar com o Xena, velho. Mas não, porque a cama é trempada, mano. Alguém tem couro, mano? Pra quê? Ah, tem um livro aqui. Vou usar o livro de vocês. Pra quê, mano? Ah, tem que ser um livro normal. Vem cá, cachorrinhos. Vem. Eu vou colocar vocês lá embaixo. A gente não tem... Papel. Vou numa vila NPC e quebra aqueles bookshelves, ô filho. Preciso de um couro, mano. Vai lá numa... Ah, eu vou lá numa vila NPC, vai. Pra quê? Porque daí é só quebrar o bookshelves. Tem o hit? Não, calma. Susto, calma. Calma. Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui na missão, tá ligado? Alguém tem um couro, mano? Um couro, um couro, um couro. Você quer fazer o quê? Um livro, né? É, eu quero fazer o livro de receita pra ver o que dá, tá ligado? Não é com o livro normal? É com o livro normal do Moynihan. Não tem um couro. Mano, é só tu achar um centred aí, ô filho. É só tu achar um centred. É sério. Ele tem couro. Ele troca a couro. É só achar um centred. Na verdade, eu já fiz o negócio. Pera. Você não tinha achado um livro? Calma. Cadê o livrinho? É o Book and Quill? Ah, consegui fazer. Uff, ó. Três livros pra você. Consegui fazer. Consegui. Agora, Uff, tem caras receitas? Vamos ver. Meu Deus. Spicy. Meu amigo. É o Gigantamix ou o Gigantamix Curry? Carizard. Mano, juro. É muito confuso, Travinho. Olha o Buffet. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, Chara. De verdade. Ó, tem uma vez de um hit aqui. Legal. Não, ainda dei direito. Tá. Pior que eu também não entendi. Cadê o curry de Gigantamix? Não sei. Não tem nome. Se não for aí, eu não faço ideia. Como faz? De verdade. É que tipo... Nossa, menói. Ofinho, eu sabia que eu acho que é aleatório. Tu pode descobrir, tá ligado? Como assim? Descobrir. Temos que desbravar a internet pra saber onde é que tem essa receita. Mas a internet é muito foda. E se eu te falar que não tem nada? Ofinho, ofinho. E se eu te falar que não tem nada sobre o Gigantamix na internet? Se eu te falar que não tem nenhuma receita, a gente tem que descobrir as receitas. É que pode me chamar de Sanja, tá ligado? Na verdade, acho que pode me chamar de Meliodas mesmo, tá ligado? Acho que não é nada. Mano, a gente fez isso à toa, então? Tem seis sabores diferentes de curry. Simples, picante, seco, doce, amargo e azedo. Cada baga tem sua própria... Não, será? Pior que o curry de Pokémon, de Pokémon Gigantamix, não mostra. Juro que era pra fazer ali, velho. Juro pra você. Quando eu vi, quando saiu o Gigantamix, era assim. Então, a gente vai ter que fazer uma outra coisa, então, velho. Gente, gente, quantas berries você tem? Manda tantas berries aí, mano. Eu não tenho nenhuma, mano. Sorry, eu tenho berries? Não. Oh, não, mas vocês não tinham uma de berries? Não, eu tinha a pasta lá que eu comprei no negócio, tá ligado? No NPC. De berries. De resto eu não tenho mais nada. Ah, tem muito de luck aqui, mano. Eu tenho berries. Isso aqui tem o que? Ah, tem cama aqui. Vamos dormir, gente. Tem que sour, tá? Então, se eu pegar isso... Dorme, 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 dorme. Nenê, nenê. Vai, tem. Segura, segura. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma com a ofe na trama. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu... Mano, quem não tá dormindo? Tá. Eu jurava que era assim que fazia, mano. E quando eu vi o tutorial, quando saiu a atualização da Gigantamax, era assim. Só que agora parece que eu não é mais, tá ligado? Então é o seguinte, eu vou pesquisar. Eu vou ver certinho como faz, mano. Porque eu quero muito fazer uma Gigantamax, olha. Juro, é um dos meus maiores objetivos dessa série, é fazer uma Gigantamax. E eu já tenho um Gigantamax que é mítico, tá ligado? Qual? Ah, o meu metal. É. Tem, é. É, é um é outro, né? Como é que mexe, meu? Tem que virar o meu metal. Tem que virar o meu metal, né? Ah, é? É só tirar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Veio, 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 veio! Quer um, quer um? Quer tentar pegar o meu metal? Vem, vai. Galera, então é isso. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então até o próximo vídeo. Amo vocês e tchau! Você quer fazer, hein? Carry. Já disse que eu vi como faz, é? Mais ou menos... Aqui, ó! Aqui! Eu sou um gênio! Deixa eu ver? Ó! Dá pro teu Pokémon, Wolf, dá pro teu Pokémon. Mas e o Hugo de Gigantamax? Aí a gente vai ter que descobrir. Tem que descobrir a receita? É que, tipo, o Gigantamax não tem nada falando sobre ele, entendeu? Eu acho, eu tenho uma teoria. O Gigantamax é uma... É uma... Eu acho que é um ingrediente e a gente tem que colocar dentro do curry. É que, tipo, assim, tem... É que, enfim... Se você for preparar em fruta, por exemplo, aqui, ó. Ó, pega essa e essa fruta. Aham. Aí segura o shift nela. Não, não. No inventário o shift. Ah, pode escrever. Até mesmo, ele tem dry, biter, sour, sweet, spicy. Tem como misturar esses sabores ou fazer, tipo... Ou fazer combinações. Tipo, dry e sour. Dry e sweet, entendeu? Nossa, muito difícil, velho. Nossa. Até que... Até... Consegui. Então vamos descobrir, gente. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos.